A Stellantis acaba de lançar aqui no Brasil a Ram Rampage, e se antes a galera achava que a Fiat Toro tinha que tomar cuidado com a futura Volkswagen Taroc, com a Hyundai Santa Cruz e com a Ford Maverick, bom, eu acho que agora a briga vai ser mesmo que interna, e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Esse é o Garage 2.0. Desde 2015, o segmento das picapes no Brasil nunca mais foi o mesmo, afinal, foram lançadas duas opções que de fato conseguiram mudar a concepção do brasileiro sobre caminhonetes, e de fato as coisas mudaram. Primeiramente, a Renault trouxe a Oroch, submédia monobloco feita sobre a plataforma do Duster Geração 1, que chegou inovando no mercado na época. Pouquíssimo tempo depois, cerca de seis meses, a Fiat lançou a Toro, picape submédia monobloco feita sobre a plataforma do Jeep Compass, e que roubou simplesmente todo o mercado que a Oroch sonhou em ter no país. E a picape italiana se tornou um fenômeno em vendas, graças a sua enorme versatilidade. Afinal, diferente da Renault, a Toro tinha versões a diesel, opções flex, opções de tração 4x4 ou dianteira, e até mesmo a capacidade de carga da Toro se equivalia a uma intermediária, comportando uma tonelada na caçamba. Depois de todo o absurdo sucesso que a Toro fez e continua fazendo no país, simplesmente todas as montadoras desejaram ter uma picape submédia entre as mais populares no Brasil, e trataram de mexer os seus pauzinhos para passar a entregar o mais rápido possível uma concorrente para a líder. Mas logo, eu falo delas, afinal, a principal rival da Toro mesmo acabou de ser lançada. Não satisfeita com a liderança absurda entre as compactas com a estrada, entre as submédias com a Toro e entre as grandes com os modelos RAM, o Grupo Stellantis tem trabalhado no desenvolvimento de sua primeira picape RAM nacional, e ontem foi lançada no Brasil a novíssima RAM, Rampage, simplesmente a picape submédia monobloco da RAM feita sobre a mesma plataforma da Toro, porém, muito mais refinada e sofisticada do que a italiana, e esta decisão ainda é uma incógnita se foi boa ou não para a Fiat. A Rampage chegou ocupando uma faixa de preços cerca de 10 a 20 mil reais acima do que a Toro atuava no Brasil até a semana passada, já que, entre aspas, do nada, nessa sexta-feira passada, a Fiat decidiu reduzir cerca de 20 mil reais os preços de toda a linha diesel da Toro, que custava 222 mil para as duas versões mais caras, Ultra e Ranch. E menos de uma semana depois, chega a Rampage, logo após esses descontos inexplicáveis que a Toro sofreu. E o pior, os preços da Rampage são muito próximos dos que eram aplicados na Toro, e cá entre nós, sejamos sinceros, quem estava disposto a pagar 222 mil reais numa Toro Ranch ou Ultra, o que é 17 mil a mais e sair com uma picape muito superior em praticamente todos os quesitos. Mas não é só a Toro que saiu perdendo neste quesito, Quando comparamos a Rampage com a Maverick, outra rival que tem praticamente preços idênticos, ela também sai na frente em desempenho, acabamento, equipamentos e até mesmo o visual e produção nacional que a Rampage tem, fazem ela uma opção bem mais interessante do que a caminhonete da Ford. A Rampage traz opções mecânicas bem interessantes, com o 2.0 turbodiesel de 170 cavalos e 38,8 kgfm de torque, configuração esta que é a mesma do Jeep Commander, superior à da Fiat Toro, ofertando também transmissão automática de nove marchas e tração integral, sendo essa uma opção que entrega menos desempenho, porém, as médias de consumo são boas. A outra opção é o novo Hurricane 2.0 turbogasolina com injeção direta de combustível, que gera fortes 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque, também acoplados à transmissão automática de nove marchas e tração integral. O desempenho para esta configuração de motor é espetacular, digno de hatch esportivo, e as médias de consumo da Rampage à gasolina são aceitáveis. Com tantos pontos a seu favor, acaba que hoje em dia a Ram Rampage é uma opção bem melhor até mesmo do que a Toro, e muitas pessoas não pensarão duas vezes na hora de adquirir a sua picape, principalmente agora que a Rampage se encontra com preços promocionais. A Fiat ainda tem outra picape que será lançada este ano, pois é, a Stellantis não para. E a Titano, intermediária feita sobre a plataforma da Peugeot Land Track, que concorrerá entre as picapes de chassi, mirando na Toyota Hilux, Chevrolet S10 e a nova Ford Ranger, ou seja, será mais uma picape que poderá sim roubar vendas da Toro, caso a Titano chegue custando menos do que suas rivais diretas, que hoje tem um ticket médio na casa dos R$290 mil. De qualquer forma, a Stellantis fez uma grande ousadia trazendo a nova Rampage com produção nacional, e se todos temiam que seria uma Volkswagen Taroc ou uma Hyundai Santa Cruz da vida, quem tiraria as noites de sono da Fiat Toro no Brasil, parece que a própria Stellantis foi quem acabou fazendo isso. A nova Rampage chega com três versões de acabamento, mas ao todo, são cinco versões disponíveis por conta das opções de motorização. A de entrada é a Rebel Turbo Diesel, que sai por R$239.990. Um degrau acima vem a Lara Mie Turbo Diesel, que custa R$249.990. Agora, passando para as gasolina, a Rebel Hurricane é tabelada em R$249.990. A Lara Mie 2.0 Turbo Gasolina, também com o motor Hurricane, chega custando R$259.990. A mais cara de todas é a esportiva RT, tabelada em R$269.990. Todas as versões têm um único opcional, o pacote luxo, que adiciona o sistema de som premium da Harman Kardon, ajustes elétricos do banco do passageiro, já que o do motorista é de série para todas, e as luzes ambientes em LED, também se fazem presentes no pacote luxo, que adiciona a mais no valor total da picape, R$6.500 para todas as versões. Mas aí, galera, o que vocês acharam da nova Rampage com esses preços agressivos? O que vocês acharam dessa redução de preços da Toro? Quem você acha que vai assumir essa liderança? Vai continuar sendo da Toro? Ou será que a Rampage, de repente, vai chegar com tudo no Brasil? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, valeu!